Um acidente que envolveu três veículos no quilômetro 125 da BR-458, trecho no distrito de Vale Verde de Minas, em Caratinga, tirou a vida de dois trabalhadores que estavam à margem da via na tarde da última sexta-feira. O sinistro envolveu um Toyota Corolla Cross e um Chevrolet Vectra, ambos com placas de Caratinga e um Chevrolet Onix com placas de Ipaba. Os indícios apontam que por volta das 14 horas, o motorista de um dos carros saiu de uma estrada lateral, entrou na pista da rodovia sem observar o movimento e desencadeou uma tragédia. Duas equipes do SAMU e duas do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para prestarem socorro às vítimas. Duas pessoas morreram atropeladas pelos carros e foram identificadas como David Lopes Cordeiro, de 41 anos, e José Carlos Lopes Inocêncio, de 49 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, os homens que foram a óbito não estavam nos veículos. Eles trabalhavam à margem da rodovia e foram atingidos pelos carros envolvidos no acidente. Um dos corpos ficou preso em um dos carros. Os dois eram funcionários do Clube Faizão, cujo trevo fica nas proximidades, e trabalhavam na instalação de placas à margem da rodovia. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.